Bem-vindos a mais um vídeo de programador Bem-vindo a mais um vídeo de programador Bem-vindo a mais um vídeo de programador Bem-vindo a mais um vídeo de programador Bom, a vida de programador é uma vida assim, agitada Que a gente fica o dia inteiro no computador, sentado Passa as madrugadas no computador, mas é uma vida divertida Como foi seu fim de semana? Meu final de semana? É legal se você puder criar programas novos, né? Ou como se criou, sair do papel, tomar forma É uma vida bastante café e bem animada Todos os programadores são viciados em café Mentira! Existem vários programadores que não são viciados Que gostam de chá, gostam de leite com chocolate e tal Mas eu sei que os bons programadores são viciados Não vou dizer que a vida de programador é uma vida engraçada Mas pra quem é programador diz que é uma vida trágica, né? É uma trágica comédia, quase Mas é uma coisa que eu acho engraçado Como a gente vive algo parecido Com o chefe, com o estagiário, com o cliente, com o usuário, né? A gente acaba vivendo muita situação parecida E acaba sendo engraçado Eu fico falar que às vezes na sala de aula eu sempre fui bom aluno Sabe aquela hora que o professor pergunta uma coisa, você sabe a resposta? Eu sei a resposta, mas antes da resposta vem duas piadas pelo menos Então foi uma coisa meio natural Que acabou funcionando bem ali na vida de programador E nas empresas que eu trabalhei também O ambiente de programador costuma ser um ambiente animado O pessoal gosta de fazer piada, palhaçada e tal Então foi uma coisa que foi juntando Então foi natural sair disso aí, né? Eu acho que o humor nerd é um humor que traz Um lado assim, acaba sendo um humor inteligente, certo? Um humor às vezes com um background nerd E com a parte de conhecimento, tecnologia Junta, assim, essas questões que os nerds gostam, os geeks, né? Doutor, eu não me engano O meu sistema ainda tá compilando Ou abre aspas, eu vou digitar Ou abre aspas, eu vou digitar Mamãe J. Carey Mamãe J. Carey Mamãe J. Carey no ar A maior parte é público que gosta de tecnologia O público que já entende pouco da área Mas tem várias pessoas que não são da área e acompanham Eu tenho um amigo que ele fala Pô, cara, eu acompanho todo dia Às vezes eu entendo Mas o pessoal gosta, tá sendo bem legal Programadores são mais inteligentes do que os outros seres Verdade Bom, essa eu não vou explicar por dois motivos Primeiro, se você é programador, você já sabe disso E segundo, se você não é programador, você não vai entender a explicação Tem muita gente que acompanha que não é da área Que gosta da relação de trabalho Até já vieram falar que daria um bom trabalho de psicologia Ver como que é relacionamento no trabalho, no chefe Exploração e tal Então eu tento fazer uma coisa bem focada no programador Mas ainda aberto, né? É até interessante que o retorno que eu tive muito bom foi o próprio Prism Que eu tava com cinco meses de site só Então aquela sensação de que tava crescendo, mas ainda tava limitado E aí eu vi aqui que bastante gente conhecia Eu ganhei muita dica de como trabalhar com isso De como trabalhar a parte de conteúdo, parte de publicidade E aí eu vi que no público geral tinha bastante gente conhecendo mesmo Então cinco, seis meses de trabalho eu já consegui Eu já até comecei a trabalhar principalmente com vida de programador Eu não tava mais trabalhando antes de tomar software house e pude investir no site É legal ver o pessoal vindo falar comigo, que gosta do trabalho, que gosta dos desenhos E principalmente o pessoal novo vem falar comigo Então é legal que tem gente que tá se empolgando com o trabalho por causa de programador Que acaba criando uma comunidade O pessoal troca ideias e tal, tem sido bem legal Você se considera um programador humorista ou um humorista programador? É difícil saber, eu acho que um pouco de cara Acho que é um meio a meio Bom é isso, espero ter esclarecido pra vocês essa questão fundamental Espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo, compartilhem pra todo mundo que você conhece Principalmente pra quem não é programador, pra eles entenderem melhor a sua pessoa E um abração